O violonista brasileiro Pedro Aguiar, de 33 anos, tem um trabalho premiado na Europa, atuando principalmente na Alemanha e aqui na França. Natural de Sobradinho, no Distrito Federal, Pedro tem uma carreira consolidada dentro e fora do país, acumulando mais de 15 prêmios internacionais. Entre eles, o renomado concurso internacional de guitarra Alhambra, em Valência, na Espanha. Seu mais recente trabalho é o álbum Les Aners Folles, os loucos anos em tradução livre em francês, sobre a década de 1920 em Paris, o álbum que foi lançado aqui na capital francesa. Olá Pedro, seja muito bem-vindo aqui no RFI Convida. Olá Renan, ouvintes da RFI Convida, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder aqui falar um pouco do meu trabalho e principalmente do meu CD, né, Les Aners Folles. E a gente começa justamente pelo novo álbum, né, quais são as características e as inspirações desse trabalho e o porquê desse nome Les Aners Folles. Bem, a ideia desse CD partiu principalmente da relação de um século, né, de pensar como era há um século aqui em Paris e eu fiz a ligação também com a música de Villa-Lobos, né. Villa-Lobos chegou e viveu em Paris na década de 20 e aqui ele escreveu a obra mais importante do século XX, pra violão, que são os 12 estudos, né, os 12 estudos me acompanharam e me acompanham, né, a vida inteira, porque é uma obra que você começa a estudar ainda bem jovem, né, com o estudo 1, a parte técnica e que te acompanha por toda a vida. Então o álbum também tem essa relação com Villa-Lobos, né, e o nome em si foi alguma coisa especial, alguma inspiração especial? Então, essa época do período entre guerras ficou conhecido como Les Aners Folles, né, os Anos Loucos, né, que foi, as pessoas estavam cansadas da guerra, estavam muito, né, sentindo muito otimistas de que não haveria outra guerra sangrenta, né, é uma época da emancipação das mulheres, né, e Paris acolheu os maiores nomes da arte, né, podemos pensar em Stravinsky, Coco Chanel, Pablo Picasso, Modigliani, Salvador Dalí, então imagina andar por Paris e encontrar essas pessoas, né, e essa foi a ideia, né, do CD. Aí o álbum foi lançado oficialmente no início desse mês aqui em Paris, conta pra gente como é que foi o lançamento desse álbum, o espetáculo de lançamento. Foi um grande sonho porque eu consegui realizar esse tal de lançamento no Hotel Betfors aqui em Paris, que é o hotel onde Villa-Lobos viveu, né, não foi na década de 20, mas numa parte posterior, mas significava muito pra mim, inclusive o proprietário do hotel conheceu Villa-Lobos, né, então foi um momento muito mágico poder tocar em Paris esses dois estudos, no lugar onde Villa-Lobos morou. E, assim, essa é uma nova etapa da sua carreira aqui na Europa, internacional, né, a partir de que momento você decidiu se lançar pra essa carreira internacional e como é que foi essa transição, como tem sido a sua trajetória aqui na Europa? Certo. Eu fiz meus estudos no Brasil, né, passei pela escola de música de Brasília, em seguida fui pra Goiânia, né, tive um período nos Estados Unidos breve de seis meses de intercâmbio e voltei pro Brasil e fiz vários concursos, criei uma associação de violão e tentei me movimentar. Ganhei alguns concursos, mas eu queria ganhar um grande concurso internacional que pudesse lançar a minha carreira, gravar um CD importante, né, pra uma grande gravadora e decidi, então, a partir de um convite do Júlio Kélio Péuá, que é o meu professor aqui em Paris, decidi simplesmente pegar todas as economias que eu tinha dos prêmios e tudo e vir pra Paris tentar a minha sorte. E a partir daí ganhei depois uma bolsa pra ir pra Alemanha, né, integra hoje uma ópera, né, então tô com castelos, né, no cenário alemão, onde eu acompanho os cantores, né, no recitativo, geralmente uma função feita pelos cravistas, né, ou pianistas, então é uma função que eu tenho feito. Então, eu nunca imaginei que eu sairia do Brasil pra poder tocar em castelos e acompanhar cantores, né, em óperas na Alemanha. É, olhando mais pro passado agora, né, eu li que você começou a se interessar por música bem cedo, né. Conta pra gente, por favor, como é que a música e o violão, principalmente, entraram na sua vida. Certo. Antes, assim, eu não tenho, eu tenho um primo que começou a tocar violão e ele levou o violão lá em casa e começou a tocar algumas, né, um rock, alguns solos e eu achei aquilo fascinante, né, como tirar, produzir aqueles sons com as mãos ali, um efeito tão instantâneo e tão forte, né, e eu falei, eu quero um também, com 12 anos, pedi, por favor, eu queria um violão de presente. E aí, o meu padrinho, no meu aniversário, me deu um violão de presente, comecei a ter aulas de violão clássico, porque meu primo falou que se você aprender o violão clássico, você vai poder tocar, vai desenvolver a técnica. E a partir daí, não saí do violão clássico, continuei, né, minha carreira, foi me aprofundando naqueles sons, naquela música e foi isso. Então, foi assim que o violão começou na minha vida. Um primo chegou, né, ocasionalmente lá em casa e tocou um solo e eu falei que fiquei eslumbrado com a possibilidade. Você estava contando mais cedo que você se formou em 2011, né, e um ano depois você decidiu vir pra cá também, né, como é que foi essa decisão pra vir pra Europa, você estava dizendo que você ganhou um concurso, né, e decidiu pegar esse prêmio e arriscar tomar esse passo na carreira, como é que foi isso pra você? Eu acho que como violonista clássico, como músico clássico no Brasil, você sempre tá arriscando muito, né, porque não existe um grande cenário, né, não existe muito público, espero que mude isso, né, dando oportunidade pra mais pessoas. Mas a questão foi, eu pensei, se eu for pra fora e ganhar um concurso muito importante, geralmente as pessoas reconhecem aqui também, né. Então, eu participei de um concurso no Uruguai, que eu comprei só a passagem de ida, ou seja, eu teria que ganhar um prêmio pra poder voltar. Acabei conquistando o primeiro prêmio e esse prêmio que eu tinha, eu peguei o dinheiro e vim pra Paris pra estudar aqui com a gente de Caiapécoá. e depois passei por vários problemas, né, de, sei lá, você chega, você sai ou você entra num novo mundo, né, tem muita concorrência, gente que toca muito bem. Então, foi muito enriquecedor pra mim participar dessa classe, né, ter essa imersão cultural e depois ganhar também esse concurso, o concurso Alhambra, que é um dos maiores concursos do mundo, né, como único brasileiro e gravar um CD pela Naxos, né. Agora eu também gravei um CD pra uma grande gravadora francesa, que é a Evidence Classique, né, aqui, mostrar, que é o meu segundo álbum, né. E hoje sua carreira aqui na Europa tá dividida entre a França e a Alemanha, né. Partindo dessa sua experiência que você contou pra gente, o que você pode dizer sobre a carreira de um artista de música clássica no Brasil e fora do país? Existe uma diferença? Aqui é mais valorizado? Como é que é? Já tem um tempo que eu tô fora, né, do circuito no Brasil. Toquei, na realidade, eu toquei, nesse ano, eu toquei com a Orquestra Nacional do Teatro Cláudio Santoro, em Brasília. Toquei o Conselho de Aranjoes como solista. E a recepção do público é sempre muito boa, né, muito positiva no Brasil. Acho que as pessoas realmente se sentem emocionadas, né, com a música, né, é uma ligação muito profunda. Aqui, talvez, nem sempre é uma questão mais intelectual, né, mas, assim, no cenário aqui tem muitas oportunidades, né. No Brasil, acho que ainda existe um grande, um grande campo pra abrir, né, pra desbravar e mostrar que o violão, que é uma música clássica, também é uma música muito acessível e fantástica de se ouvir. E quais são os seus próximos planos como violonista? Olha, meus planos é continuar a tocar, né, com diferentes formações, né. Eu sempre tô tentando inovar nas formações, né. Então, eu tenho um duo com uma marimbista japonesa, né, que é uma formação totalmente inovadora. Toco também na ópera, pretendo abrir mais esse campo também pro violão, criar novos repertórios, né, tocar mais a música do latino-americano, música brasileira, música contemporânea. Inclusive, tem um amigo meu que acabou de ganhar um concurso em Genebra, né, que é o concurso de Genebra de Composição, que é o Cádia Zé Vida, que me dedicou a uma obra também que eu pretendo estreá-la em breve. Então, é isso, sempre criar novas expectativas, novas formas de criação para o violão e para a música clássica com o violão. E como que as pessoas podem encontrar seu trabalho na internet, né, através de site pessoal, Instagram, streaming, conta pra gente, por favor. Então, os meus trabalhos, né, estão em todas as plataformas, né, no Apple Music, Spotify, Amazon Music, em todas as plataformas de streaming. Se quiser me seguir também nas mídias sociais, é Pedro Aguiar Guitar, né, Pedro Aguiar Guitar, no Instagram, no Facebook. E lá você tem contato comigo ou no meu site também. Tá certo, esse foi o RF Convida de hoje, com o violonista brasileiro Pedro Aguiar, com uma consolidada carreira na Europa e premiado dentro e fora do Brasil. Muito obrigado, Pedro. E a gente encerra com música, né, com a faixa Estudo 12, de Vila Lobos, né, e aqui mostrando o novo trabalho do Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado, Heró. Obrigado. 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 Anote o número de nosso WhatsApp e adicione a sua lista de contatos 11 972 914716. Sempre envie mensagens em texto para retornarmos quando for possível atender você. Anotou? 11 972 914716. Digital, a sua melhor companhia. Elizabeth, a sua melhor companhia. kann necessariamente. E aí